Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pulp One Punch Man, você já? Bom, é no canal TheFaultSun. Cara, não sei se eu pronunciei corretamente, mas foi um dos membros do canal que me pediu pra assistir esse vídeo. Bora acompanhar aqui naquele mês que eu me disse pra vocês verem as minhas reações pra ver esse Pulp, porque, mano, geralmente Pulp é bem zoado e é bem legal e, ao mesmo tempo, eu acho que vou ter que botar muito pii, pii, pii pra cá e pra lá, enfim. Mas só bora acompanhar aqui naquele mês que eu me disse sempre, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, inscreva-se no canal, ative o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Ah, vamos lá! Ah, tem uma melhor experiência se utiliza em fone de ouvido. Tá ok, já tô utilizando. Aplicação da Justiça, suja mão da Justiça, assiste Aplica da Justiça. Mamãe, papai! Aplica! Ah, tec, 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 você é rápido. Quem é você? Sou um cara cão. Você tá de brincadeira? Tá furioso, meu parceiro, não, brincou com a pessoa errada. Eu sou o vacinima amniss Vocês humanos e mundos só passam de uma bactéria Bactéria fina da fúdéria Bandides, vagabundes Ação passante dos direitos de bandides Direito de vagabundes E o trabalhador De novo não Não vou nisso, bastou só Vem aí gosto de manga com sass Não parece que a maldade desse mundo tá desaparecendo Parece que meu pau tá desaparecendo Então, acho que isso quer dizer que eu sou velado Como assim, mané? Uma coisa me incomodando ultimamente Você mesmo? Você já deu o co? Não, a qual é? Conforme os dias vão passando As minhas emoções ficam mais distantes Meme, tensão, alegria Eu não sinto mais nada disso Será que em troca de poder Eu perdi alguma coisa que é essencial pra fuder? Arroz com ovos vai ser um postado pro jantar hoje Todo dia eu volto pra casa E lavo minhas bolas Quando eu luto com monstros Eu nem sinto mais o meu pau Quer dizer, às vezes não Mas se eu ainda estiver curtindo Que se dane Qual é? Isso não deu nem O cheiro pra satisfazer as minhas necessidades Agora Arara Arara Que delicioso Eu vou eliminar você Fique bem aí Onde está Você acha que pode me eliminar? Então tente a sorte Eita porra Eita porra Você aí Oxe, mano Me dá o que aí? Vou chamar a polícia Você acha muito engraçadinho, né, otário? Mas isso é ruim A gente devia... Demora O cheiro Por que ele não aparece aqui, Luciano? Essa criatura fala Filma e fala Mas no fim Ela era só um inseto Espera um pouco Aquele cara pode... Nossa Você me salvou Você é o meu avô É sério mesmo Eu não lembro de sair, não E eu vou matar o puro Ai, ai No final Que é isso? Nossa Quê? É o quê? Eu não estou nem aí Você está no fundo Ai, ai, ai Vai ensinar coisa boa Vai ensinar saúde pressa Isso não é um avô Eu não tenho chance de ganhar Essa parte foi tensa, mano Essa parte foi muito tensa Na moral Me perdoe Tonto Mas que porcaria é você Eu sou o pastor Antônio Júnior E eu quero orar Junto com você agora Você que está passando Por lutas Aí na tua família Na tua casa Dá pra você parar Com essa porra? Sem medo Toma sua bebida Volta pra cá Seu fila da Nalif Peraí Você está inteiro? Estou A maior parte do meu corpo É mecânica Então as peças podem ser substituídas Até ser um pau Médio Não Que tipo de peças o senhor instalou em seu corpo, mestre? Essa peça Eu sou ignorante, cavalo Mas e essa armadura na cor de pele em sua cabeça? Tá, eu sou careca mesmo Que estranho Meu mestre é assim, então Jorge já está Jorge Que estranho 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 Caralho Que merda é essa? Malgo se aproximando rápido Está aqui Eu nem vi Oxi Não, não, não Você é uma Mamão Mamão Você é uma Anta Anta Olha pra mim Eu nem preciso olhar pra você Com essa cabeça de bola de bilhar Não tem nem como negar Com essa cabeça de bola de bilhar Não tem nem como negar Com essa cabeça de bilhar Não tem nem como negar Mano Você é louco Qual é? É sério Olha bem pra mim Eu sou Não Está Mano Como assim? Dá pra perceber Dá pra ver isso Nessa sua cara De pamonha Você consegue me Como você é gostosa Mano É isso que não dá pra entender O cara é um personagem masculino Eles botam a roupa apertadinha E fica parecendo que tem silhueta de mulher Os caras são meio doentes Cara Esses caras que fazem anime Tá ligado Esses caras que fazem anime Esses caras que fazem Vocês entenderam né Eu acho que esse cara Deve ter feito algum Algum bocone Vídeo na vida Sei lá É louco Eita porra Desgraçado Subte lâmina de lana Puts cara Ih rapaz Cenas inacreditáveis Eu comecei a quicar nele né De boa Desculpa Eu Eu não fiz de propósito Eu queria acertar o seu cu Minha porra Escuta Tu é quem mano Tu tá ficando doido Que coisa Mas é que homem não é minha praia Rapaz que mentira é essa Esse cara é apelão Você é o filho da Irmão Sonic velocidade do som Quem é esse cara Que tipo de pessoa Teria um nome tão bosta Sei lá Ele apareceu do nada Falou que a gente era rival E depois só teve pau Se ele estiver te incomodando Eu posso mamar ele Você não tá podendo falar muito não Aliás por que você tá aqui de novo Vai pra casa Seu vagabundo Mestre Eu preciso ficar mais foda Cala a boca Vai arrumar Um emprego Se fofis Parabéns por terem passado Se fofis Parabéns por terem chupado Meu pau Para beber Só que um de vocês Só conseguiu por sós Então é melhor darem o cu E não sejam insolentes Mantenham seus status em mente E não sejam insolentes Mantenham seus status em mente Seus insolente Mente Mente Seus insolente Tô nem aí Ih rapaz Você cutucou meu cu E eu vou mostrar pro mundo inteiro Se não quiserem se humilhar Ralhar Vai trabalhar Vem tranquilo Vem tranquilo Vem aprovada assim não Vem aprovada assim não Está certo que está errado Eu como influências Então quem se comportar mal Vai papar meu pau Eu fui bem claro O que que eu vou comer no jantar Você mesmo Você vai me dar oco Mentira Não 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 Pera aí Você viu o vídeo até aqui E não deixou o seu dislike Ué dislike Mas é um bacaiarô mesmo Deixa lá pô Assim você enfraquece o canal E eu não continuo trazendo nenhum vídeo novo Yo Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do Whatsapp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu É só por causa desse final aí Desse comentário Eu vou deixar um like aqui pra tu Seu filho da mãe Só por causa disso Tá ligado Eu quero mais vídeo merda Mais vídeo merda Enfim né Entendeu né É isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aqui O meu react ao poop lá Do TheFaustSan Eu acho que é assim que fala Mano Eu sou péssimo em inglês Curti pra caraca Muito engraçado mano Olha Eu vou te contar Os caras eles mandam muito bem Eles não tão simplesmente Só pegando a cena E fazendo um reverse do nada Meio zoado Eles tão fazendo a edição braba também De tirar alguma cena Pôr outra Botar o movimento Que não tem no anime Tá ligado De mão de cara De mano O negócio tá muito maneiro Tá muito evoluído Essa parada de poop Pelo menos Tá ligado Se vocês quiserem mais vídeos Desse canal Deixem nos comentários Pra gente poder assistir mais Curta Eu acho legal Eu acho engraçado E mano Nesse nível aí Tá da hora pra um caramba Tá ligado E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Dá uma olhada Nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora Também De repente vocês deixaram passar E bom Dá essa moral pro negão No segundo canal Tá na descrição aí Por favor Vai lá e dá uma olhada Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu